O Valdir, doido pra reeditar o futebol que todos nós conhecemos, né? Porque o cara não desaprende. Jogou muito pelo Flamengo, foi contratado pelo Fluminense e aos poucos ele vai reconquistando sua forma técnica, marcando gols, que é o que ele sabe fazer. E fez um gol lá no interior do Maranhão para o Fluminense. Pra mim, é um motivo de muita alegria poder estar ajudando, né? Eu venho trabalhando muito em prol disso, de ajudar a equipe. Eu me cobrava demais. E eu sei que tinha um certo tipo de cobrança externa também, pelo que eu fiz ano passado. E esse ano ainda não está precisando de uma sequência de ritmo que era normal. Espero que agora seja o primeiro de muitos jogadores do Fluminense e dar muitas alegrias para o clube, que é o que eles merecem.